Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como pegar mais alguns itens de graça do evento do Booyah Aqui no Free Fire que tá liberado pra gente, então tem uma nova foice Também tem aqui machete pra você tá coletando de graça Vou mostrar pra vocês como aumentar o seu placar no evento aqui do Booyah Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar prudente em todas as novidades Dicas de Free Fire E se for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, o seguinte então, como vocês sabem, tá rolando aqui o evento dia do Booyah no Free Fire E tem mais algumas recompensas aqui que eu quero estar mostrando pra vocês como pegar Já mostrei como fazer pra coletar algumas recompensas Só relembrando aqui, né, então você fazendo o login aí no dia 22 Você ganha essa mochila aqui totalmente de graça Então basta fazer o login aí no dia 22 e você já vai estar ganhando essa mochila de graça Também tem algumas outras recompensas que eu vou acessar aqui pra mostrar pra vocês Então tem todas essas recompensas aqui de baixo, né E você tem que estar jogando aqui, né, completando missões E você vai ganhando a sua pontuação, vai ganhando suas estrelas E com 60 estrelas você ganha esse conjunto aqui, né, potencializa uma skin feminina aqui bem legal, bem da hora Então essas são algumas recompensas que já estavam liberadas E eu quero mostrar agora uma foice bem legal, bem da hora, que também você pode estar coletando Então vou mostrar aqui pra vocês Placar Então aqui no placar tem essa foice aqui, ó Foice lava solidificada É uma skin aqui bem simples, mas ela tem um efeito legal aqui, um efeito da hora Gostei bastante dessa skin Então vale bastante a pena você estar coletando Olha só como ela fica no personagem Vale bastante a pena você coletar essa skin, é de graça, então não custa nada E basicamente pra você ganhar essa skin de foice você tem que estar aqui no grupo S Ou no grupo SS, ou então no grupo SSS Então você tem que subir a sua pontuação aqui no placar, né, desse evento aqui do dia do Booyah E como que você faz pra estar subindo o seu placar Então você tem que estar completando aqui as missões, né Por exemplo aqui, ó, você vem aqui nessas missões E completa as missões, vai jogando partidas, vai ganhando estrelas E você vai subindo, né, como vocês podem ver aqui Eu tô no grupo B ali, né É ranking B, grupo B, né Então é o mais baixo aqui, né Então você tem que estar jogando aqui partidas E você vai subindo o seu grupo aqui Se você atingir aí o grupo S, no meu caso aqui subir só dois grupos Eu já consigo ganhar essa foice aqui, lava solidificada aqui Que é uma foice aqui do dia do Booyah, né Do evento dia do Booyah, exclusivo desse evento Então vale bastante a pena você coletar um skin bem legal aqui Bem da hora, gostei bastante Então vale bastante, vale a pena você estar coletando aqui É bem simples, né Só completar as missões aqui Tá subindo o seu grupo aqui, o seu ranking, né E você garante mais essa skin de graça Também tem aqui skin feminina Que você vai ter que estar completando as missões de qualquer forma Pra estar coletando Então vale bastante a pena você estar coletando mais esses itens aqui de graça E outro evento que eu quero estar comentando agora com vocês É essa missão da machete Então você pode estar coletando também essa machete aqui bem legal Que você pode estar coletando totalmente de graça também Então vou acessar aqui É bem simples pra você estar coletando, né Você tem que abater três inimigos aqui Você ganha essa árvore de lobby Cinco oponentes aí Você ganha ticket de ouro royale E abatendo aí dez oponentes Você ganha essa machete aqui Gloriosa também Uma skin bem legal Bem da hora pra você estar coletando Então vale bastante a pena Não custa nada, né Também, olha só como ela fica no personagem Bem legal Então não custa nada Só você vir aqui também Tá jogando partidas aqui Tá abatendo oponentes Você já completa aquelas missões lá De praxe já abate os inimigos aqui E também já consegue mais essa skin aqui de graça Então vale bastante a pena Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram dessas skins Se vocês gostaram dessas novidades aqui no Free Fire Chegou a hora Solta o som E... Bom galera, o vídeo foi esse Então é um vídeo rapidinho aqui Só pra estar trazendo mais algumas novidades Mais algumas coisas que você pode estar coletando de graça Aqui Mais algumas skins que você pode pegar de graça no Free Fire Então eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Outro Tchau, tchau.